E a gente começa o programa de hoje mostrando pra você que tá em casa e que faz alguma coisa legal ou gostosa que aqui no Vermais você tem vez. Eu falo isso pois quando eu peço pra vocês mandarem seus artesanatos ou receitas é porque a gente quer mostrar, gente, os dotes de vocês. E é por isso que eu fui até a casa de uma telespectadora pra conhecer um artesanato bem específico e bem original. Mas quando eu cheguei lá, tinha tanta coisa que não deu pra ficar somente em um artesanato. Olha só. Há quanto tempo a senhora, então, lida fazendo esse tipo de artesanato? É, eu acho que faz uns 70 anos quase, porque só depois que eu casei, ficou agora que faz 64 anos de costura. Costurei 64 anos. Daí agora, depois eu fiz uma cirurgia de coluna, daí o médico disse que não era pra mim costurar muito. Só um pouquinho por dia, daí eu parei de costurar. A senhora lembra qual foi o primeiro objeto que a senhora fez lá atrás, quando se fala em artesanato? O que eu me lembro mais bem foi esse tamanco que eu fiz, que eu serrei uma tábua e fiz a sola da tamanca. E daí eu fiz por cima com... Cortava as botas velhas do meu pai, daí eu fazia com aqueles pedaços lá. A senhora sempre foi arteira? Sempre. Até quando eu quis fazer o sapatinho pra minha filiada, eu cortei um pano que minha mãe ficou brava, porque eu cortei o pano dela. Eu não pedi, né? Eu queria fazer, eu queria que quando estivesse pronto, os outros vissem. Eu não queria que ninguém visse eu fazendo. E daí eu cortei aquele pano, ela ficou brava comigo. Mas não apanhei. Menos mal. Bem, a gente tá aqui na casa da senhora com uma mesa que tem vários tipos de artesanato, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho, então, quais foram os primeiros e quais foram as últimas invenções aí. Aqui, primeiro foi essa blusa aqui. Essa blusa aqui, acho que tem uns 20 anos já que eu fiz ela. Eu uso ela cada verão, eu uso um pouco. E daí, depois, eu comecei a fazer os tapetes. Dona Anilda, isso aqui dá trabalho. Quanto tempo, em média, a senhora leva pra fazer um trilho desse de mesa? Eu não sei, assim, porque eu nunca pego direto, né? É um pouco, que nem agora, um pouco eu faço isso aqui. O crochê, quando eu canso, eu faço outra coisa e saio um pouco também, né? Daí, não posso dizer assim, eu levo tantos dias, que nem a colcha. Essa aqui também faz tempo que eu fiz. Essa aqui é de linha Mercê. Meu Deus! Muito fininha. Muito fininha. Olha isso, gente! Uma vez, eu fazia só com essa linha, os meus crochês. E depois que eu comecei a fazer com linha mais grossa, mas eu fazia só com essa linha. A senhora falou que isso aqui é uma colcha? Isso aqui é uma colcha. Ah, quero ver. Olha que coisa maravilhosa! Bem, a gente pode ver aqui na árvore genealógica da família que são 14 filhos. 10 mulheres e 4 homens? 10 homens. A senhora fez muito enxoval? Fez muita coisa? Toalha, bordado, colcha? Eu fiz bastante. Colcha eu fiz só duas. Mas eu fiz muito bordado, ó. Nos anos passados, eu fazia os bordados, assim, ó, que nem fosse essa toalha aqui. Agora eu não tenho nenhum mais, assim. Fazia essa parte aqui, assim, no lençol. Ah, que lindo! O lençol pra botar por cima, né? Que lindo! Na casa de cada filho ou de cada filha, então dá pra dizer que tem um pedacinho do trabalho da dona Anilda? Um pouco de trabalho. Daí, esses... Ali, quando eu parei de trabalhar de costureira, eu fiz um par de fronha pra cada filho. Prometi de dar pra cada neta, quando casasse, dar um jogo de lençol bordado, né? Bem, a senhora acabou mandando uma mensagem pra gente. Quando eu pedi, você que faz artesanato, manda aí pra gente. Na hora, a senhora já mandou. Qual foi o artesanato que a senhora queria mostrar? Mas eu, na hora, eu tava fazendo isso aqui. Mas chegou um blavozinho daquele ali, ó. Ah, e daí mostrei aquele ali porque tava mais no limpo ali. Ah, entendi! Então é multiação. Eu tô fazendo um, mas eu mostro o outro pra mostrar que eu sei fazer tudo. É, bem isso. Entendi. Vamos mostrar aqui, então, olha. A senhora comentou que esse aqui foi o primeiro. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz pra botar as talheres pra secar no secador. Bota de pezinho que escorre tudo a água. Tá, mas esse fio aqui chegou de uma maneira bem inusitada, né? Sim, esse aqui eu tirei de um lençol térmico que estragou, que não funcionou mais. E eu tirei o fio. Sofri pra tirar porque tinha que ir puxando, puxando assim, devagarzinho. Não tinha como desmanchar o lençol. E daí agora esses outros fios, então eu ganhei dali da articiclagem. Entendi. E esse aqui é o suporte, então, pra vaso. O suporte que eu vou fazer pra fazer os vasos. A senhora vai inventando como é que nasce. Vê alguma coisa ali e fala, ah, aquilo ali não tá muito bom. Acho que eu vou dar um jeito. Eu... Vem na cabeça, assim, como eu já vou fazer. Às vezes eu penso assim, mas que tá difícil, mas daqui a pouco eu já acho outro jeito e já faço. No momento, então, a senhora tá focada nesse aqui. Bem, agora eu tô fazendo mais esse aqui e o crochê. Agora esse aqui eu vou fazer um joguinho que era de aniversário da minha filha. Daí, judiei dela, eu disse, faz um jogo pra tua cozinha, bem bonito, você ganha bem, você pode bem pagar. Não vai ser dado, vai ser cobrado? Daí, eu disse, judiei dela que ela pode bem pagar, mas eu vou dar pra ela. Bem, pra senhora, então, é uma terapia, imagino, né, que passa o tempo e ainda ajuda a enfeitar a casa. É bem isso, porque um dia as meninas, as minhas filhas disseram que não era pra mim fazer muito crochê, porque daí eu ficava muito parada, sentada. Mas eu não podia sair pra fora, por causa do meu falecido tinha, perdeu a visão e daí não tinha como eu sair e deixar ele sozinho aqui dentro. Daí, eu ficava só fazendo do jeito. Dona Anilda, querida, nos recebeu em casa. Vocês viram, gente, ela faz o crochê com fio. Daí, ela foi lá e pegou a blusa, pegou o poncho, aí mostrou a guirlanda que ela fez de crochê, os tapetes. Muito legal, ainda saiu de lá com os docinhos que ela fez, que delícia!